Música A Constituição reservou uma finalidade muito elevada para os Tribunais de Contas nesse quesito e é dos Tribunais de Contas o papel de revisar administrativamente todas as contas públicas tomando decisões seríssimas que podem inclusive comprometer o futuro político dos gestores uma vez que as contas rejeitadas em diversas hipóteses levarão até mesmo a ineligibilidade Aliás, a lei da ficha limpa, da qual eu sou um dos autores, procurou dar muita ênfase ao trabalho dos Tribunais de Contas e aumentar o seu poder, inclusive estabelecendo uma ineligibilidade muito grande para aqueles que tiverem contas rejeitadas uma ineligibilidade de oito anos contada da data da decisão Então é de se reafirmar a importância institucional e constitucional dos Tribunais de Contas Música 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 Música